Os cirurgiões do Serviço de Cardiologia do Hospital de Gaia realizou uma operação inovadora. Tratou-se da implantação de um dispositivo no coração de um doente que tinha sofrido dois enfartes do miocárdio. A operação faz parte de um ensaio internacional e os resultados até agora são bons. A medicina já consegue garantir a sobrevivência a enfartes do miocárdio, mas ainda está à procura de garantir a qualidade de vida aos doentes. O paciente que foi operado em Gaia já passou por dois enfartes. Mas teve também de passar a ir muito mais ao hospital e a sujeitar-se a uma constante medicação. Há uma parte do músculo que pode morrer e o ventrículo dilata. Ao dilatar fica com perda de função contrátil, não contrai bem e fica com o que nós chamamos de aneurisma do ventrículo esquerdo. Isso faz com que o doente, como o coração não bombeia o sangue suficiente, fica com o que nós chamamos de insuficiência cardíaca. Problemas que um cirurgião sérvio, a trabalhar nos Estados Unidos, tentou resolver há alguns anos. Inventou um paraquedas especial que é implantado no coração dos doentes e que está agora a ser testado em 20 hospitais europeus. O que esta peça vai fazer é colocada dentro do ventrículo esquerdo, retirando da circulação, portanto da contração, a parte que está morta e que não funciona. No fundo vai fazer com que a geometria do ventrículo esquerdo volte mais ou menos ao normal. E portanto, quando o ventrículo trabalha, o sangue é praticamente todo injetado para a horta, portanto não há e não para o espaço morto. Em Portugal, participam no estudo as equipas de cardiologia do Centro Hospitalar de Gaia e do Hospital de Santa Marta em Lisboa. Há procura de resultados, mas já com algumas certezas. Isto já está aprovado que funciona. No fundo, isto é mais uma chega ao aquilo que nós já sabemos. E a seguir a isto vai ser feito um estudo randomizado, portanto tratando doentes com esta técnica e tratando doentes de maneira clássica, com medicação e depois se verá o resultado. Desta vez, a operação durou duas horas. Uma anestesia local bastou para implantar o dispositivo sem problemas. Espera-se agora que produza efeitos.